Então, Tara, eu queria que você começasse analisando a sua atuação, se você for satisfeita, o que você achou do seu desempenho na luta? Eu gostei do meu desempenho, mas a gente sempre pode dar mais, né? Mas eu soltei bem o meu jogo, mantinha a distância, ela vem do jiu-jitsu, então eu achei que ela ia querer agarrar, mas ela quis ficar na trocação comigo, então eu impus o meu jogo, mantinha a distância e deu certo. Como é que foi a expectativa em relação ao anúncio da contratação? Nossa, o coração estava saindo pela boca ali, a mão suando, estava ansiosa e quando falou o meu nome, só alegria. Você ficou um pouco surpresa, porque como contender é uma luta só, geralmente entra quem impressiona mais, ou quem dá um nocaute, uma finalização. Bem, eu estava... não fiquei surpresa, mas eu fiquei ansiosa, assim, mas no fundo, assim, acreditando, mas não fiquei surpresa. Sabia que era a minha chance e eu ia conseguir. De que forma esse contrato vai mudar aí a tua vida, vai influenciar nos teus próximos passos? Ah, bem, é... muda muita coisa, né? A gente vem de anos de trabalho, de treinamento e é um sonho, né? Então, agora ter esse contrato é a realização de um sonho, a minha família toda me apoia. Então, é uma alegria, né? É uma alegria, é uma felicidade. Vai conseguir nem dormir essa noite. E a tua categoria é essa mesmo? Isso, eu já fiz algumas lutas de MMA no Peso Galo, em V1, mas agora atualmente estou no 57. Como é que você vê essa categoria dentro do UFC, assim, em relação às lutas que você assiste, o nível das lutadoras? Bem, eu respeito todas as atletas, agora também tem a Valentina, né, que está descendo para o 57, mas eu creio que eu estou chegando para pegar o cinturão e se manter invicta nessa categoria. Hoje vocês consideram a mesma união da Statue 10 do UFC? Não considero. Você sente pronta para entrar? Sim, a gente sempre tem que melhorar, mas eu estou preparada. Treinamento sempre. A gente está em quatro meses até o final do ano, você vai descansar e começar a tua carreira no UFC no ano que vem, ou pretende até o final do ano? Não, aí é com o chefe, né? Se tiver a luta esse ano, você está lá. Se tiver a luta esse ano, estou dentro. A quem você dedica essa vitória? Dedico a minha filha, minha família, a minha equipe, a todos os amigos e todas as pessoas que mandaram energia positiva e torcendo, que isso dá muita força para a gente. A Marina falava que essa Bolsa da Luta vai ajudar muito ela financeiramente, ela tinha algumas dificuldades. Como é que isso vai te ajudar? É, porque geralmente a gente atleta, né? Eu atualmente vivo só da luta, mas a gente também tem uns que trabalham, não tem apoio, tem que trabalhar, treinar, e com certeza com uma ajuda agora, a Bolsa da Luta, tu vai poder investir mais em si próprio, né? Com treinamento, poder focar mais só na luta, deixar o trabalho de lado, isso ajuda muito, muito importante. Adiós.